Fala aí Aventureiros do canal Daqui Pra Frente, nós estamos aqui pela Avenida Brasil, estamos dando uma volta aqui por esse outro ponto comercial, nós estamos aqui, até vim um pouco cedo também pra filmar pra você, início das aberturas das lojas, pra poder pegar um pouco do começo, né, de como que funciona essa área comercial, né. Essa área aqui, ela tem muito comércio de ração, de animal, muitas lojas pet, né, alguns atacadistas de roupa, tem também muitas lojas de peças, principalmente mecânica, essa área mais voltada para o automotivo, né, também baterias de carro, essas coisas todas. Você quer encontrar essas coisas, você encontra aqui na Avenida Brasil, principalmente aqui abaixo do Hiperplanalto. Nós estamos em direção à Praça Santos Dumont. Tem também, é, muitas lojas de azulejo, serviços, é, automotivo é o que mais tem, né, pode ver, tem muitos, ó, tem muitos. Também, alguns, algumas lojas de produtos pra refrigeração, né, restaurante, é, bares, marchonetes. Tem tudo isso. Aqui, um pouquinho mais do ângulo da Avenida Brasil. Essa área aqui é uma área também de muitos, muitas clínicas subindo aqui. E fazendo um pequeno tour aqui pela Avenida Brasil, só pra você que conhece o Morama, de repente você já morou aqui faz algum tempo e também queria saber como que tá essa avenida nos dias de hoje. tá aqui mostrando um pouco pra você, e também pra você que nunca veio o Morama, pra você entender também, né, o comércio aqui de Morama. De repente um dia você aparece por aqui. Ó, tem muitos aqui, sobre esse comércio aqui, tem muitos nessa área comercial da Avenida Brasil. Então tá aqui. Avenida Brasil. Avenida Brasil, a Avenida Ipiranga. A Ipiranga é onde vai pra rodoviária. Aqui vai sair, lá na rodoviária, que é Brasil. Aqui vai sair lá no bosque. O espinal aqui sai lá no bosque. Vamos pra aquele prédio, é o bosque do índio. Subindo aqui mais um pouco da Avenida Brasil, essa parte como eu estava lá embaixo, mostrando pra você, são as áreas comerciais onde tem muito essa parte de móveis, né, de nutrição animal, tem também algo sobre hídrica, né, tá aqui ó, acessórios, né, pra quem cava poços, essas coisas. Muitas máquinas também pra restaurante, aqui ó, vai montar esses restaurantes, tem muitas, muitas coisas. Então esse lado aqui comercial da Avenida Brasil, é mais voltado pra esse tipo de comércio. Comércio voltado pra carro, pra animais, pra móveis, tem em casa vendo baterias, tem bastante coisas, né, nessa área de tudo um pouco. Também chegando um pouco mais a frente, nós temos as áreas onde abrange a região dos bancos, que é a Praça Santos Dumont, onde tem o redondo aqui que tem muitos, muitos bancos. Ó, como eu falei, muitas baterias pra carro, e já entra parte da Unimed, algumas clínicas. Área também de papelaria. Também tem, tem muito aqui, nessa área comercial aqui da Avenida Brasil. Tem a área das papelarias. Tem a área das papelarias. Papelaria. Bancos. E assim por diante. Tá aqui mais um pouco da Praça Santos Dumont. Aqui o Banco do Bradesco. E aqui a Avenida Brasil. que encerra essa área comercial lá no bosque do Irapuru. Aquele bosque que eu fiz, onde tem trilha por dentro e tudo. É, aqui no final. Tem alguns apartamentos. É, muitos prédios assim de apartamentos já próximos. Uma área muito nobre, né. Dessa região. Vamos conhecer a Praça por dentro. Vamos lá. Vamos conhecer aqui pra conhecer um pouco. Na Praça Santos Dumont, depois de reformada. Como que ela ficou. Acho que. Aqui é uma tela solar. Eu creio que alimenta um pouco essas lâmpadas, né. Que tem de LED. Fica bem bonito a noite. Essas lâmpadas. Essa daqui ó. Essa aqui é lâmpada de LED. A noite fica bem bonita. Tem praça de... O pessoal sentar aqui ó. Tem a área de skate. A galera que gosta de um skate. Olha que legal. E aqui tinha... Tem banheiro público ali. Tinha uma área também comercial ali. Mas era a parte de... De alguma coisa da prefeitura. Que agora... Não está sendo utilizada. E aqui está a Praça Catorze Bis. Antes era aqui ó. Era onde está esses marcos aqui. Que eu ia colocar a bandeira. Era aqui que estava... Essa área aqui. Onde estava escrito quatorze bis. Agora fizeram essa estrutura. Ficou muito bom. Ficou muito legal. E... Depois da reforma ficou bem legal. A noite tem essas lâmpadas aqui ó. Aqui. São lâmpadas aqui dentro. E fica tudo claro. Você vai subindo essas escadas aqui. E vai tendo assim a parte iluminada para você subir. É muito legal. Aqui é aquela filmagem que eu sempre faço para você daqui de cima. Onde mostra a cidade. Lá embaixo. Acho que tem uns dois vídeos. É... É... Que eu começo... Por esta área aqui ó. É daqui de cima dessa rampa que eu faço... A filmagem para você. Está aqui. E aqui... Esta área ali... É um pouco da Castelo Branco. Como são avenidas rotatórias né. Porque se... Elas começam nas praças. Então... Sempre tem... É... A continuação da avenida. Esta é Castelo Branco. Ela dá a volta aqui. E ela vai lá. Ó. Lá embaixo é a Avenida Castelo Branco. A Paraná está ali ó. Essa aqui é a Paraná. Só que ela dá essa volta toda aqui. Ali é Brasil. Aí vai dando essa volta toda na praça. Passa a Castelo Branco. E entra novamente na... Paraná. E ali... Do lado da Farmácia NC. E Casa das Bombas. É a Avenida Brasil. E é assim... Que vai... É... Entrando em contorno... As ruas. Você entra numa rua. Dá... Faz o retorno dentro da praça e... E volta novamente pra dentro... Da rua. Tá aí. Um pouquinho... Pra você... Mais um pouco aqui... Dessa área... Dessa área... Dessa área... É central... Viu Morano. E aqui estava a Avenida Brasil. Onde a gente... Onde a gente... De onde a gente veio. Mostrando um pouco aqui... Já chegando na praça. Pra você... E pra você... Sempre eu mostrei essa praça... Da parte de cima. Era ali que eu ficava... Quando eu filmava... A parte de cima da praça. Aqui um pouco pra você também... De um rango diferente... Nós estamos na praça Santos Dumont... De Avenida Rio Branco. E aqui eu estou descendo... Em sentido a Paraná. Ali fica... Nessa direção fica... A Avenida Castelo Branco. A Rio Branco em cima. Aqui a Castelo Branco. Quando tem o Bradesco. Aqui está a praça. Um pouquinho melhor aqui pra você. Ali está o Hotel Caiuá. Filmando um pouco da praça pra você. Muitas vezes não foi filmado. Ali está a praça. Conhecido como 14 Bis. Reformada, tudo. E aqui a gente vai... Em direção aqui... Essa área. O começo aqui da Paraná. Está ali o Bradesco. Mais pra baixo na Avenida do Brasil. Tem o Banco do Brasil. O Itaú. E aqui fica... A Avenida... O Castelo Branco. O Castelo Branco. Onde... Onde tem... Caixa Econômica. Ciclob. E também o... O Poço do Índio. É nessa Avenida. Aqui a gente já está pela Avenida... Ainda no contorno da Praça. Agora você vendo a Praça de um ângulo diferente. De um ângulo diferente. Sempre filmei de cima aqui... A parte... De baixo. Essa área aqui... Mais pra frente... Eu vou estar fazendo um vídeo pra você... Dessa área comercial da Avenida Paraná. Aqui da parte de baixo. A parte de cima fica pra lá. Como eu filmei uma vez. E a gente vai estar fazendo depois desse comércio aqui. Na parte de baixo. Por enquanto... Nós vamos filmando só essa área... Da Avenida Brasil. Juntamente com a Praça Santos Dumont. Pra você. Aqui com o Bradesco. Aqui a... Como eu falei... A área comercial. Da área dos bancos. Da Avenida Brasil. Ó. Isso. Lá no final. Quando está aquele prédio. Ali já é... Bosque. Virapuru. Só pra você ter uma ideia aqui. Nessa outra área. É. Aí. Pra você. Conhecer também. Essa outra área. Comercial aqui. Da Avenida. Brasil. Área dos bancos. Escritórios. É. Aí. Aqui. É. Tchau.